Não fique de fora dessa, comece a lucrar e mudar a sua vida. Adquira o curso Costure Todo Dia. Esse curso é para você que está querendo aprender a costurar do zero. O curso vai te ensinar tudo, desde como mexer na máquina, desde como colocar uma linha na agulha, como costurar da forma correta. Tudo isso você vai aprender. Mude a sua vida agora mesmo. Adquira o curso Costure Todo Dia. Obtenha um desconto exclusivo pelo link na descrição desse vídeo.